Eu peço que você coloque a mão no coração, coloque as duas mãos no coração e respire, né? Respire lenta e profundamente, tá? Ouça o ressoar do sino. Esse sino tem uma frequência de cura muito poderosa. Eu peço que você se conecte a ela. E você imagine que você está debaixo de uma cachoeira e nessa cachoeira tem um cristal que está se apontando para o seu chakra coronário e esse cristal, ele traz uma energia radiante, né? Uma luz muito radiante que está purificando, abrindo esse seu campo que muitas vezes está bloqueado para se conectar à dimensão espiritual da existência, se conectar à tua essência, ao teu amor próprio. Imagine que nesse cristal está descendo uma água de uma cachoeira, uma cachoeira de águas cristalinas, água medicinal, água com a vibração muito elevada, que está limpando toda a sujeira, toda a sujeira arcaica que está pendurada aí no seu corpo. Todo o lixo energético, né? Que você está sustentando e crenças limitantes. Enquanto você está tomando esse banho, que está serenando, que está tranquilizando a sua mente, o seu corpo vai relaxando e você vai inspirando e expirando lentamente pelo nariz, pelo baixo ventre, sentindo a sua barriguinha se deslocando, ampliando, contraindo. E você vai acessando o som do sino, que aos pouquinhos, nesse estado de relaxamento, vai podendo penetrar no seu corpo e se comunicar com cada cela do seu corpo, através do seu coração, que está emanando frequências de cura para todas as células, para todos os seus órgãos, para todas as articulações. E as suas células, de uma hora para a outra, começam a dançar. Elas começam a se alegrar. O seu corpo começa a perceber que existe algo dentro dele como se fosse um maestro. Um maestro que rege toda essa orquestra. E um maestro que estava adormecido. Um maestro que estava doente também. Estava esquecido, deslocado. Esse maestro está acordando. Ele está regendo essa orquestra linda. Essa sinfonia de células, de moléculas, de órgãos, de tecidos. O maestro estava esquecido. Essa inteligência inata que você possui dentro de você. Essa sua capacidade de se autocurar. Essa sua capacidade de se empoderar. Você tinha esquecido de você. Esse maestro nada mais é do que a sabedoria inata do seu corpo. Essa inteligência divina. Aquilo que Jesus disse, Deus habita dentro de você. É o divino dentro de você. É a sua inteligência pulsante que você deixou para lá. Você passou a sua vida dedicando-se ao ego, às suas dores, às suas preocupações, às suas angústias. Você passou a sua vida tomando medicamentos para combater sintomas. E esqueceu. E esqueceu do maestro. E esqueceu do poder que habita dentro de você. E esse poder está aí agora. E você agora, o som do sino, o cristal, a cachoeira, ajudaram a você se lembrar de você mesmo, de você mesma, e de se conectar ao seu poder pessoal. E agora você está percebendo que todos esses remédios que você toma, os maus hábitos que você adotou, o estilo de vida, que compromete a tua saúde, que você pode renascer, sim. Que você pode tomar uma decisão. Que a pobreza material, ela é fruto também da pobreza mental, emocional e espiritual. da mesma forma que a riqueza material, que a riqueza material também é fruto da riqueza mental, emocional e espiritual. E isso é uma escolha. E só você pode fazer. Eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode nem deve. Você está aprendendo que é possível se conectar a essa inteligência. porque essa inteligência ela sempre esteve aí. Ela está disponível para você. Você só precisa se conectar a ela. Mas isso requer que você tenha coragem. Nós estamos aqui exatamente trazendo essa possibilidade de despertar essa coragem para que você possa retomar a sua vida em alto estilo. Ter uma vida rica, uma vida plena, saudável. Você possa entender que a saúde é o estado natural do seu corpo, mente. E se você está doente é porque você se colocou aí nesse lugar. Mas do mesmo jeito que você se colocou no lugar da doença, você também pode se colocar no lugar da saúde. E eu convido você e eu peço que você toque no seu corpo em algum lugar e ancore essa lembrança para que o seu subconsciente possa guardar a lembrança desse momento e sempre que você precisar de apoio, de ajuda, de conexão, você possa tocar nesse ponto e você possa se lembrar que o divino habita em você. Que uma inteligência absurda, disponível, infinita, está aí o tempo todo e você apenas precisa se conectar a ela. Ela está o tempo todo dizendo estou aqui, eu estou aqui. Eu sei, eu sei o caminho, eu sei como fazer. O médico quântico, o médico quântico, a sabedoria de todo o universo que habita dentro de você está aí, só dizendo vem cá, eu estou aqui, eu estou disponível, eu estou aqui para te ajudar. Nenhum remédio pode fazer isso, nenhuma farmácia, nenhum médico, nenhum terapeuta, nenhum padre, nenhum papa, nenhum pastor, só você pode fazer isso por você desde que você acredite, desde que você confie, desde que você tenha coragem de iniciar uma nova jornada na sua vida. Então, diga assim para você, tudo o que eu vivi valeu a pena, tudo o que eu vivi estava associado ao nível de compreensão que eu tinha do mundo. E se eu estou tendo essa oportunidade agora, eu agradeço e eu me lanço na vida em busca do meu novo eu. em busca da sabedoria que habita dentro de mim. Eu mereço ser feliz, eu mereço viver num estado de riqueza, de abundância e prosperidade. Eu mereço uma vida nova e eu vou dar o melhor de mim para que isso aconteça. E assim seja. oi o Legenda Adriana Zanotto